Entrevista com a mãe Janaína, perguntava há pouco para a senhora em off, perguntando agora oficialmente, qual a importância desse dia aqui, em que nós registramos o tambor de levante? Para mim, todos os filhos da casa, a importância é que nós estávamos de luto, um ano e quatro meses, já era para ter levantado os tambores com um ano, mas por conta da pandemia, nós tivemos que adiar mais um pouco, e nós estamos virando o nosso tambor de luto para o tambor de alegria, onde as correntes irão descer, a casa irá se abrir, as portas para que nós possamos fazer nossos trabalhos espirituais, as sessões de caridade e o nosso festejo. Este ano, por conta desse vírus, nós não vamos poder fazer a nossa festa como é de tradição, mas com fé em Deus, no próximo ano, nós estaremos juntos, fazendo e comemorando essa vitória, nos poderes de Deus e a Virgem Maria Santíssima. Nós vamos fazer a festa de dezembro, se tudo correr bem, Santa Bárbara, nós estamos aqui fazendo. Então, agora, a partir deste momento que o tambor parte para a alegria, nós estamos livres para fazer nossas obrigações, dançar o Terecô, e ver como realmente o Equador é forte no Terecô. Agora, mãe Janina, nós registramos aqui os cuidados necessários nesse período de pandemia, menos pessoas, são poucas pessoas que puderam entrar e com todo o cuidado possível. Sim, até por conta que nós trabalhamos com pessoas, nós temos na nossa casa muita gente idoso, então, todo o cuidado é pouco, mas nós estamos com bastante precauções, uso de máscara, nós temos para medir a temperatura também na entrada. Então, nós estamos fazendo todos os cuidados, pedindo, em primeiro lugar, a Deus que nos ilumine, nos proteja, nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos aqui, mais ou menos, com uns 30% só da nossa casa, mas vamos fazer, com fé em Deus, e no próximo ano estaremos todos juntos aqui, com a corrente, com os convidados, com todos vocês aqui participando da nossa festa. Só para nós fecharmos, a história do museu, a ideia do museu permanece? Sim, nosso museu, com os poderes de Deus, no próximo ano, será inaugurado em agosto, onde o Instituto Mestre Bita do Varão será transformado no museu. Nós já tivemos, já temos patrocinadores, os amigos dele que irão nos ajudar para esta construção. Já ganhamos uma estátua de bronze e outras coisas mais, que se Deus quiser, nós vamos inaugurar no próximo ano. Era para ser esse ano, mas não deu, mas tudo é na vontade, na hora certa, porque Deus é que determina tudo no momento certo.